Olá, fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje. Bom pessoal, antes de mais nada, está tendo novidades, está chegando produtos novos para a gente aqui no canal, que o pessoal está pedindo, então vai ter vídeo novo. Essa semana ainda eu vou postar mais um vídeo, bem provável que seja da caixinha réplica JBLX3, que é uma acima dessa aqui, a 2. Eu estou gravando mais um vídeo a respeito dessa caixinha aqui, porque eu gravei outro vídeo dela, falando dos detalhes que ela vinha e tal, e tem muitas perguntas lá no vídeo reclamando de problemas que essas caixinhas têm. Bom, em primeiro lugar, eu vou dar algumas dicas para vocês e explicar o que está acontecendo com essas caixinhas, beleza? Mas antes de qualquer coisa, já deixa seu like e ajuda o nosso canal, porque a gente depende muito desse like aí, para poder estar crescendo o canal aqui, é muito importante para a gente. Então, dá essa força para a gente aqui e já deixa seu like. O seguinte, pessoal, eu vou primeiro explicar uma situação que acontece com essa caixinha aqui, que é a JBLX2, eu não sei se a Bruno está certa, se é X-Charge, mas você também não importa agora. Vou te explicar o que está acontecendo com ela. É o seguinte, essa aqui é uma réplica de uma caixinha, obviamente, da JBL original. Só que não é só um fabricante que faz réplica dela, tem vários fabricantes. Só que como que a gente vai descobrir? Esse é o detalhe, esse é o X da questão de quem é o fabricante que está fazendo a réplica. Por quê? Como é uma réplica muito aproximada da original, eles não colocam detalhe nenhum da marca. Então, vai de quem? Do comprador que você adquiriu essa caixinha. Então, é mais difícil. É o seguinte, essa aqui eu comprei de um cara no Mercado Livre. Conversei muito com ele antes de comprar e tirou todas as minhas dúvidas, foi super atencioso. Eu vou deixar até o link dele aqui na descrição do vídeo. Porque desse cara, eu comprei essa aqui e nunca tive problema com ela. E agora eu adquiri a Shade 3 que ele está mandando para mim. Então, eu nunca tive problema com essa caixinha, já tem uns 3 meses que eu tenho ela e não teve problema nenhum. Só que está chegando muita reclamação, pessoal. Eu estou falando mais rápido para o vídeo não ficar longo. É chato o vídeo, longo, enrolação. Então, eu vou falar mais rápido para você entender. Caso não entenda, volta para o vídeo para você compreender melhor. Então, essa caixinha aqui minha foi R$147,00 com frete grátis. Aí você vai falar assim, nossa, mas muito caro, porque tem dela até de R$60,00. E realmente, tem no Mercado Livre até de R$60,00. Só que a qualidade é muito inferior. Além de já ser uma réplica, é mais inferior ainda do que essa daqui. Só que é o seguinte, essa daqui tem uma qualidade muito boa. Mas muito boa mesmo. Lógico, tem aquelas pessoas de plantão no YouTube que gostam só de criticar. Tudo que vê, quer criticar. Então, falam que o Sondra não é tão bom de qualidade e tal. Mas é o seguinte, eu gostei muito. Eu acho que compensa muito. Paguei meus R$146,00 dela. Estou super satisfeito, porque eu acho que R$500,00 é o preço mais barato da original que eu vi. Eu acho um investimento muito alto para algo que não é tão necessário. Porque esse aqui você pode estar, por exemplo, no churrasco com os amigos. Uma coisinha em casa. Coisa simples, você está conversando e quer ter uma musiquinha de fundo. Eu acho que esse aqui está excelente. Não há necessidade. Porque até mesmo se você achar, não, eu quero um som alto. Você não vai comprar uma caixinha desse tamanhozinho. Você vai comprar uma coisa maior. Então, mas um som ambiente para você ouvir legal com uma potência e qualidade boa. Isso aqui está passando de bom, pessoal. Aí vai de gosto e da sua real condição. Porque entre pagar R$500,00 e R$146,00. Nessa daqui, eu prefiro R$146,00. Compensa muito mais. E voltando à questão das outras caixinhas mais baratas. Está tendo muita reclamação. O pessoal me manda mensagem falando Ah, não. A minha travou. A minha travou ligada e não desliga mais. A minha soltou a borrachinha de cima aqui. Então, acho que tem os botões de contato. A minha só pisca uma luzinha enquanto está carregando. A minha fica 12 horas carregando. Vários tipos de perguntas. Então, eu quero dar uma dica hoje a respeito de como talvez resolver o teu problema de bateria. Lembrando, a minha nunca teve problema nenhum. Mas, devido a esses comentários lá, eu vou explicar. Esse rapaz que eu comprei dele, ele já vendeu várias caixinhas. E eu, num outro vídeo que eu fiz, eu fiz questão de colocar o link dele. Porque eu vi que a caixinha dele era boa. E todas as pessoas que comprou dele, só tem mandado mensagem relogiando. Excelente. Então, não teve nenhuma reclamação desse rapaz do Mercado Livre. Eu não sei o nome dele. De cabeça, não vou lembrar não. Mas, vai estar o link aqui. E você vai achar o certinho a venda. Aonde, como adquirir essa caixinha dele. Que é uma caixinha de muita qualidade. Qual que é uma das diferenças que você percebe entre uma réplica e outra? Principalmente, o peso. O peso dela, por exemplo, essa aqui é bem mais pesadinha do que uma outra réplica dessa de 60, de 80 até 120 reais. Que eu já vi. E, essas outras mais baratas, está acontecendo muito de estragar. Mas, muito mesmo. Então, uma dica que eu vou hoje. Na questão da bateria. Muita gente fala que a minha caixinha travou. A minha só pisa com a luzinha. Como resolver essa questão? A minha, eu expliquei, não deu problema. Mas, o que eu vou explicar o que você pode fazer? Pega um estilete. Eu peguei estilete, mas você pode pegar uma faca. Você vai, ó. Enfia o detalhe aqui. Não precisa de eu aproximar a câmera. Que é coisa bem simples. Pelo cantinho aqui, com cuidado para você não arranhar a sua caixinha. Você vai tirar essa gradinha aqui. A minha já está pré-tirada, para ficar mais fácil e para não demorar no vídeo. Então, você tira a carcassinha dela. Essa daqui é a carcassa da frente. Não há necessidade de você tirar ela. Você vai tirar a de trás. Já tirei, está aqui. É o seguinte. Aqui vocês estão observando que tem duas baterias. É a minha. O que ela vem é uma bateria só. Essa azulzinha de cima aqui. Vou te explicar por que ela está assim. Aí, eu abri aqui só para ver. Porque eu vi que o pessoal estava reclamando muito. Eu peguei e abri aqui e vi que tinha um espaço exato para colocar mais uma bateria do mesmo modelo. Então, o que eu fiz? Coloquei mais uma... Eu tinha uma bateria aqui. E coloquei só para mim ver essa questão. Coloquei, passei fita isolante. Não colei com nada e nem soldei ainda. Mas eu vou soldar para ficar uma coisa mais arrumadinha. Eu só fiz... Só coloquei para mim fazer o teste. Mas o que eu pensei disso? Se a sua está travando, está com problema de não estar carregando, bem provável que talvez seja o problema na bateria. Nessa bateria aqui. Então, o que você faz? Você abre aqui, você pega a bateria e você vai ver o modelo certinho dela. Para não ser o nome exato dessa bateria aqui. Você adquire outra e solda. Pega o ferro de solda. É melhor você procurar a ajuda de alguém experiente no assunto, um técnico. Para ser mais garantido, para você não perder sua caixinha. E você venha trocar. Eu coloquei uma para ficar dúvida, para durar mais ainda. Mas desnecessário, porque a bateria dela dura demais. Pelo menos a minha dura no mínimo 5 horas tranquilamente. Então, você pode trocar essa bateria. Porque a sua que está dando esse problema, pode estar... A bateria pode estar travando. Ela pode estar lá dentro. Eu não entendo bem disso. Mas eu sei que ela pode acontecer alguma coisa internamente ali, na química dela. E ela, não sei se fala, congela. Eu sei que ela não começa a recarregar mais. Então, ela vai ficar sem carga. Ou, às vezes, ela pode até ter uma carga. Mas, devido à amperagem dela, se não me engano, é isso mesmo. Ela não joga energia suficiente para a caixinha. Então, ela... Por isso que ela trava. Então, acontece isso. Eu perguntei para um rapaz. Ele me explicou mais ou menos isso mesmo. Eu, porque eu não lembro certinho as palavras que ele usou. Então, essa é uma dica para a sua caixinha que está travando. Para a sua que não está carregando. E só para tirar dúvida, para encerrar o vídeo, que já ficou longo demais. Pessoal, temos 5 luzinhas aqui. Está vendo? Uma está piscando. E outras 4 estão apagadas. De 5 luzinhas. Uma fica piscando o tempo todo, que é a conectividade do Bluetooth dela. Certo? E as outras 4 são de bateria. Como elas acendem? Quando você ligar na tomada, a sua caixinha, ela começar a carregar, aí vai começar... Por exemplo, se ela estiver totalmente descarregada, ela vai começar a piscar as luzinhas, um por um. Piscou? Depois voltou o início de novo. Aí, por exemplo, está mais ou menos descarregada. Aí, uma das luzinhas vai ficar totalmente acesa. Aí, outras 3 piscando. Vai piscando sequencialmente. Vai até... Vai, assim, até todas as 4 luzinhas ficarem totalmente acesas. Então, ela está informando que carregou totalmente. Você pode tirar a tomada e ela vai estar carregada. E depois, quando você ligar e usar ela, essas outras 4 luzinhas vão estar apagadas. Ela só acende quando estiver ligada na tomada. Entendeu, pessoal? Então, tem muita gente mandando mensagem falando que a minha não está acendendo, então pode ser esse problema na bateria. É uma dica que eu te dou de você trocar essa bateria. Beleza? Qualquer dúvida, deixa mensagem aqui. Segue nosso canal, deixa seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.